Olá pessoas, eu sou a Lorda e eu não sei pra vocês, mas pra mim essa carinha representa o meu feed nos últimos incontáveis dias. E de duas é uma, ou você não tá entendendo merda nenhuma do porquê que tem uma Coraline da Choppy se relacionando com a igreja, ou você já aceitou que essa garotinha foi uma jogada genial do Vaticano. Eu quero dizer que pessoalmente, se não fosse isso, eu nem saberia o que é Vaticano ou Ano Jubileu. E eu não sei se você sabe, mas parece que a geração Z vai ter a primeira oportunidade de se renovar espiritualmente. Então se você tá com muito pecado acumulado, corre que o ano tá acabando. E se pra alguns cristãos já era difícil aceitar as imagens tradicionais da igreja, imagina agora que o Papa resolveu liberar a criação do mais novo anime da Netflix. Mentira. A equipe do Vaticano entrou em colaboração com o artista italiano Simone Legno, que é bem conhecido por seu estilo kawaii e seus personagens vai abrir... Inclusive, a sua empresa Tokidoki já desenvolveu uma coleção da Hello Kitty. Se eu quisesse ser muito maluca da cabeça, eu já ia dizer que assim como a Hello Kitty, a Lucy claramente tem relação com o capeta. Até porque Lucy significa luz e Lucifer, portador da luz. Mas eu não vou fazer isso. Até porque eu sou normal. Como é que alguém não fez isso aí? Tudo que o Vaticano queria era chamar a minha e a sua atenção. Isso mesmo, de nós. E deu muito certo, né? Só que ele esqueceu de um detalhe, né gente? Que é o ser humano. De um lado a gente tem a expectativa, que são jovens vendo a Lucy e dizendo Nossa, que legal e familiar. Vamos nos engajar espiritualmente juntos celebrar o ano jubileu. É tempo de renovação. E do outro lado, temos a realidade. Lucy Shinigami. O crossover muito foda. A Lucy quadrada. Mais little Lucy. Outros a gente finge que não viu. E a gente fica na baixa expectativa do que virá pela frente. E é claro que eu não poderia ficar de fora dessa brincadeira. Afinal, eu quero engajamento. Então eu resolvi fazer a minha versão da Lucy. E como a gente tá se despedindo agora do Halloween, eu quis fazer uma pegada terror. Sim, essa é a minha desculpa. Por acaso eu acabei não aproveitando esse momento. Não passei pedindo nenhum evento desse mês, porque eu me senti pressionada. Tipo, em que Tobe é aquele evento obrigatório pros artistas. E portanto eu descumpri com o meu dever como cidadão. E tô aqui pra me redimir. Então essa vai ser a versão louca, maluca das ideias da Lucy. Que a gente comentou agora há pouco. Ela tá aqui pra roubar a sua atenção. Tirar seu tempo. Dominar o seu feed. Desde já, eu já vou pedindo pra vocês deixarem seu like. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Ou então, só deixa pra apoiar o canal mesmo. Se você é uma pessoa muito legal. Eu sei que você é uma pessoa muito legal. Deixa nos comentários se você gosta de artes como essa. Arte de terror. E me diz se você já fez a sua versão da Lucy. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você quiser, compartilha com um amigo também. Ia ser legal. Fiquem aí com o processo. E aí 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 E aí